Pessoas que assistem o meu canal, nós conseguimos prender o Rubi Box Bugado, então não precisam terminar, ele não vai pegar vocês, só vocês não saiam de casa, é sério, me escutem, não saiam de casa, porque está muito contaminado, ele foi bugado pelo Glitcher, que vai ser um novo vilão, que a gente não achou ele ainda, mas a gente vai prender aqui na cadeia monstro. E, né, nós temos que prender ele, então vamos vir de casa, porque o Glitcher vai poder te pegar. Fala algo, alguma coisa, fale agora, agora, urgente, fale agora, se não... Ai, está do escuro, cadê você? Vem agora, apareça! Se você está perguntando quem é o Glitcher, eu vou mostrar quem é o Glitcher. Eu sou o Glitcher. Eu sou uma cópia do Otaviteiro, venho para bugar todos vocês. Agora, então, nunca saem dessas caixas que eu vou estar lá. Eu sou um bom dia, mas eu vou estar lá. Eu sou um bom dia, mas eu vou estar lá.